Falem meus amigos do Carros do Careca, tudo bem com vocês? Vamos dar para vocês essa nave agora, que é a nova Tracker. Vem comigo, o Careca vai desvendar todo esse carro por fora, nós não podemos entrar dentro ainda, mas em breve nós andaremos nesses carros, tá? Para mostrar tudo para vocês aí. Sejam bem-vindos ao Carros do Careca, se inscrevam, toquem o sininho, compartilhem esse vídeo. Carros do Careca sendo um dos primeiros canais a mostrar a nova Tracker, Premier, na cor de lançamento azul. Olha que carro lindo. Careca aqui, sendo um dos primeiros canais a mostrar a nova Tracker. Olhem isso, meus amigos, que carro maravilhoso. Detalhe que esta é uma cor de lançamento, tá? É um azul, assim, muito bonito. E o que acontece, gente? Segundo o padrão mundial agora, é justamente o azul que vai ser a cor dos lançamentos dos principais modelos de carro. Porque é justamente essa cor que faz o carro ficar mais bonito nas fotos. Então, por isso, nós temos Onyx Premier azul e agora nova Tracker azul. Olha os bancos. O carro está aqui fechado. Eu não posso abri-lo, nem mostrar em detalhes, tá? Mas vou tentar mostrar algumas coisas para vocês. Vou adiantando, tá? Pneus 215, 55, aro 17. Rodas diamantadas. Tá? Preto. Pintada de preto e diamantado. É um pneu de perfil alto, próprio de SUV. E com uma marca Budia Eficiente Grip. Essa marca para pneu de SUV é excelente. Bom, ela tem aqui embaixo este acabamento plástico. E não tem friso. Próprio de SUVs também. Maçanetas na versão Premier, com detalhe cromado e botãozinho da chave presencial. E não tem freio a disco, pessoal. Acho que por corte de custos, né? Mas uma versão dessa top de linha deveria ter freio a disco. Já que esse carro tem motor 1.2 turbo, tá? De mais ou menos 135 cavalos, se não me engano, tá? Bom, continuando aqui as linhas da nova Tracker, tá? Mostrando para vocês. Olha só. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Então, essa é uma versão Premier, que tem o par que assiste. Aquela luz de neblina no meio do para-choque. E olha que coisa bonita. Quero mostrar aqui para vocês. Tentar mostrar um pouco por dentro, o interior. Sem entrar dentro do carro, gente. Eu não posso entrar dentro do carro, tá? Aqui, antena do Wi-Fi. Ela continua com Wi-Fi igual a das versões do Onix Plus. Lanternas traseiras de LED, tá? E o que é legal, pessoal, esse carro é muito maior do que a Tracker antiga. Olha o tamanho do teto solar, gente. Teto solar duplo e panorâmico, tá? Olha isso. Olha o tamanho do teto solar deste carro. Lindo o carro, hein? Dianteira tem aqui DRL, tá? Num formato que a gente já viu na Ford Edge há muitos anos atrás. Só que esse acende de verdade. Ele é bem forte. Farol com projetores igual o do novo Onix. Só que aqui, ó, já de LED de fábrica. Dynamic LED. Isso é um detalhe que ninguém mostrou, mas o Careca tá mostrando pra vocês. Os faróis da nova Tracker Premier já são LED de fábrica. Você não tem que fazer nada aqui, tá bom? Farol com regulagem de altura. Aqui à frente, muito agressiva. Tá vendo? Temos duas aqui, ó. E é um carro muito agressivo, muito bonito, pessoal. Sensores dianteiros, tá? Eu queria poder mostrar pra vocês embaixo dela. Mas ela tem, ó, ela não tem protetor de cárter, tá? Isso vai ser vendido como acessório. Mas olha a nova Tracker por baixo. Nenhum canal mostra isso. Mas vocês sabem que o Careca gosta dos detalhes, né? E aqui está o motor 1.2 por baixo. Já dá pra perceber que ele é um pouco maior. Com o mesmo câmbio de seis marchas das versões 1.0 e do Onyx também, entendeu? Bom, iluminação de LED no retrovisor, tá? E aqui, pessoal, o painel da nova Tracker, que é muito, mas muito parecido com o painel do novo Onyx, tá? Olha aí. Os bancos são de couro e ele tem um detalhe no meio que eu gostei muito, ó. Detalhe meio jeans no meio, com costuras brancas. Um banco muito bonito. O controle de marchas continua aquele mesmo botãozinho chato na alavanca. E o acabamento desse painel, gente, é um couro perfuradinho, ó. Um couro xadrezinho que é aqui e também nas portas lá, tá vendo, ó? Ó, nas portas ele vem o mesmo acabamento. Entendeu? Pessoal, esse carro, ele vai ter preço de R$ 80.000 a R$ 85.000 a versão de entrada, tá? E, olha aqui, e chegando a R$ 117.000 nessa versão mais top, que, com algum desconto, vai ser comercializada a R$ 115.000. Olha os detalhes laterais. Muito show de bola, gente. Mais um panorama aqui da nova Tracker pra vocês, tá? Uma coisa que eu quero mostrar, a economia desse carro. Essa é a versão 1.2. E a versão 1.2, pessoal, ó. Ó, Tracker 1.2 automático, tá? Olha que legal. Ela recebeu classificação B na economia geral, tá? Em emissões. Então, Cidade etanol 7.7 e Estrada 9.4. Já na gasolina, 11.2 Cidade e 13.5 etanol. Excelente, não é não? Olha isso. Isso é o selo do Inmetro, mas a gente sabe que dá pra fazer muito mais ainda desligando os controles de tração e estabilidade do carro, tá? Paletas de limpador do tipo Flat Blade, de silicone, tá? Bem modernas, tá? Olha que linda. Esse é o capô da nova Tracker. O careca vai andar nesse carro, vai fazer um teste completo pra vocês, vai falar tudo que ele tem, como ele estaciona, daqui uns dias. O carro ainda não pode sair pra rua, porque ele ainda não foi lançado oficialmente, tá? Mas, nós vamos ser um dos primeiros canais a andar nesse carro, gente. Um dos primeiros canais a filmar isso aqui pra vocês. Então, fiquem ligados, porque em breve vocês vão ver muita nova Tracker no canal. Eu não sei se eu vou comprar uma pro canal. Isso é uma coisa que eu ainda não decidi. Também é um carro um pouco mais caro e eu não sei se seria agora o momento de um carro desse no canal. Mas, com os parceiros que nós temos, nós conseguiremos fazer muito conteúdo com esse carro, gente. Muito conteúdo mesmo, tá? Eu estou aqui, num lugar aqui, filmando ela meio escondido, sem meio que uma autorização, tá? É um amigo, acendeu as luzes aqui pra mim poder mostrar pra vocês. Mas, olha só um detalhe, pessoal. Tá vendo esse vidrinho aqui, lateral? Olha isso, gente. Só o careca pra achar essas coisas aqui, ó. Ó, Made in China. Então, esse carro, ele tem peças chinesas e peças produzidas no Brasil. Esse aqui já é Made in Brazil, tá vendo? Made in China, ó. Made in Brazil. Mas, mesmo o China com o selo do Inmetro, ó. Ó, selo do Inmetro. Os outros vidros já são Made in Brazil. Mas, esse vidro lateral, o para-brisa também é Brasil. Só o teto solar. Esse vidro do teto solar. E esse lateralzinho são China, tá? Esse detalhinho aqui, gente, ó. É um acrílico que ele vai beirando o aerofólio que já é de série em todos os modelos. Da mais simples, da mais top, ele vem com esse aerofólio, tá? Isso aqui é uma peça plástica. E aqui, um black piano, tá? Que vai pegando toda a traseira do carro até aqui. Gente, carro muito lindo. Bom, meus amigos, gostaram? Tá aí, Nova Tracker. E o Careca aqui, mostrando pra vocês de primeira mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. E obrigado por seguir a gente, tá bom? Nova Tracker aí, com o Careca, tá? Aqui, ó, pra vocês, em primeira mão, tá bom? Ó, um beijo do Careca. Obrigado por estarem conosco. 8 mil inscritos e esse vídeo, presente do Careca. Nova Tracker, de 80 a 115 mil reais pra vocês. Essa é a versão Premiere 1.2 Turbo, tá bom? Com teto panorâmico, top de linha. Um beijo do Careca. Fiquem com Deus.